Um dos maiores erros que se comete sobre este debate, e já agora que a iniciativa liberal, os liberais em geral cometem, é olharem para a intervenção que está a ser feita tendo a TAP como destino final. A TAP não é o destino final desta intervenção e é por isso que todas as análises críticas que têm sido feitas são erradas. O destino, o destinatário desta intervenção é a economia portuguesa. O fim da TAP teria um efeito cascata sobre toda a economia com graves prejuízos. Para quem? Para os portugueses. Para os portugueses que vão pagar os prejuízos que certamente a TAP ainda terá nos próximos anos. Para os portugueses que em vez de verem 3.200 milhões de euros devolvidos a impostos que eram seus, vão vê-los desperdiçados na TAP e que não vão ver as 3.200 milhões aplicados a investimento reprodutivo. Como grave prejuízo para os portugueses é o que causa a sua decisão, Sr. Ministro.